Olá, bom dia pra você que acorda cedo pra assistir o Semana Terra Viva. Já está no ar e hoje nós vamos falar sobre notícias que ajudam a divulgar a importância do meio rural. E você, produtor rural, pode nos enviar sua dúvida. Faça isso através do nosso Fale Conosco em nossa página na internet. Bom, atenção, produtor rural, neste mês os animais devem tomar a vacina contra a afitosa. Há oito anos o estado de São Paulo está livre da afitosa, o que não significa que o produtor rural não tenha que vacinar o rebanho. A gente vai falar agora sobre esse assunto com Rafael Tavares Ribeiro, médico veterinário. Fala pra gente da doença, primeiramente. Então, a febre afitosa é uma doença causada por um vírus. Ela tem um baixo índice de mortalidade, mas um alto índice de morbidade. O que é isso? Todos os animais expostos à doença, 99% deles desenvolvem a doença e passam a ser veículos de transmissão da doença. Por isso, ela é uma doença que precisa ser muito bem controlada e devido a embargos impostos pela comunidade importadora, principalmente da carne, a regiões onde tem a prevalência dessa doença, o Brasil desenvolve hoje um programa de vacinação obrigatório compulsório da febre afitosa. Ou seja, é lei e acontece duas vezes por ano. Nessa primeira etapa, até 31 de maio, quais animais devem tomar? Qual idade que o animal tem que ser imunizado? São duas campanhas nacionais que ocorrem no período de 30 dias aqui no estado de São Paulo. É feita em maio e em novembro. Em maio, que é a primeira etapa, são vacinados animais com menos de 24 meses, ou seja, de 0 a 24 meses. Todos os animais de 0 a 24 meses, obrigatoriamente, devem ser vacinados agora do dia 1º ao dia 31 de maio. Tem uma multa de mais de R$ 100,00 por cabeça, por animal. E qual é a reação a essa vacina? É importante o produtor saber também, né? É importante porque toda vacina tem uma base oleosa e principalmente a vacina de afitosa, ela precisa desse indutor de inflamação. Ou seja, muitas vezes ela causa uma reação inflamatória, que são aqueles granulomas, aquelas bolas que ficam nos animais. Muitos produtores acham que aquilo é uma aplicação errada, alguma coisa que aconteceu, mas é uma reação a se esperar da vacinação de afitosa. É um mal necessário para que o nosso país continue caminhando rumo a livre de afitosa. Até porque caso seja constatada a afitosa, não é um prejuízo só para a propriedade, como para a região toda, né? Sim. A Organização Mundial da Saúde, ela preconiza, se for constatado e confirmado um caso de afitosa, afitosa, o abate, ou seja, o sacrifício dos animais, no entorno de 25 quilômetros da propriedade onde foi feita. Em 2005, nós tivemos um pequeno foco no Mato Grosso do Sul. Esse foco, e é muito importante a gente salientar isso, porque isso denota a importância da vacinação. Que o produtor compre e vacine os seus animais, o seu rebanho, porque a afitosa não é só um problema de saúde, mas é um problema socioeconômico. Ela causa prejuízo para toda a cadeia. Em 2005, nós tivemos um pequeno surto agora no Mato Grosso do Sul, onde 27 mil animais foram abatidos, sacrificados e enterrados, com as suas carcaças queimadas e enterradas. Isso gerou para o país um prejuízo só em exportações de carne de 190 milhões de dólares. Então, é toda uma cadeia que fica prejudicada, são famílias que deixam de ter o seu rendimento, são frigoríficos que são fechados. Então, essa é a real importância da vacinação de afitosa. Um vazamento de óleo causado por vândalos provocou um prejuízo ao meio ambiente irreparável. Nesta semana, criminosos tentaram roubar combustível de um duto da Petrobras em São José do Barreiro. O resultado? O vazamento de milhares de litros de óleo em rios da zona rural da cidade e também no Paraíba do Sul, no trecho de Resende. Pelas perfurações no solo, é possível ver o prejuízo ambiental causado pelo vazamento do óleo diesel. O combustível foi absorvido e contaminou os mananciais e as águas do Rio Formoso em São José do Barreiro. Os criminosos invadiram esta estação da Petrobras na tarde de domingo para tentar roubar o combustível. Mas a tentativa de furto foi frustrada pelo estouro da tubulação. A polícia de Cruzeiro investiga a ação dos bandidos. O lugar é bastante emo, é uma zona rural de difícil acesso. Nós não tivemos testemunhas do caso. Aparentemente, ficaram algumas ferramentas no local, o que nos leva a crer que houve uma tentativa de furto. E com a tentativa de abertura desse duto, acabou causando um vazamento grande. Técnicos do Instituto Estadual do Ambiente sobrevoaram nesta terça-feira toda a extensão do Rio Paraíba do Sul até São José do Barreiro. A tragédia ambiental espalhou 50 mil litros de óleo diesel em uma extensão de 30 quilômetros. A água contaminada do Rio Formoso atingiu o Rio Paraíba do Sul na altura do estado do Rio de Janeiro. Cinco cidades fluminenses estão com abastecimento prejudicado por causa do vazamento. Mais de 100 homens trabalham para diminuir o impacto do acidente. Caminhões sugam o material do Rio e essas barreiras de contenção e absorção foram colocadas para reduzir a mancha de óleo. Aguardamos laudo tanto do Instituto Criminalístico como também da CETESB para que possamos formar uma opinião e talvez chegar à autoria do delito. A limpeza não tem prazo para ser concluída e se chover o trabalho dos técnicos vai se tornar mais difícil porque as águas vão arrastar até o rio o óleo que está impregnado no solo. Ainda não há confirmação de mortandade de peixes nem de animais silvestres. Pescadores e produtores de mariscos de Caraguatatuba afetados pelo vazamento de óleo em São Sebastião no mês passado vão receber um auxílio financeiro de R$ 442 mil da Prefeitura. O objetivo dessa medida é tentar reduzir os impactos econômicos devido a esse problema. Bom, R$ 200 mil serão destinados para a Associação de Pescadores e outros R$ 242 mil serão distribuídos como ajuda mensal a cerca de 20 pescadores e maricultores que estão cadastrados na Secretaria de Meio Ambiente. Foram previstos pela Secretaria, né, dois salários mínimos também durante oito meses. Bom, o período de recuperação foi apontado pela associação porque segundo o grupo, desde o incidente no porto da cidade vizinha, eles registram queda nas vendas e estão tendo dificuldades para pagar as contas. Isso porque entre outros impactos, o cultivo dos mexilhões pode ter sido contaminado pelo combustível. Bom, a gente lembra, né, no último mês, 11 praias de São Sebastião e Caraguatatuba foram atingidas com combustível, o que afetou o ecossistema da região e também todo o setor pesqueiro da cidade. Bom, o prefeito de São Sebastião, Hernani Primazi, esteve em Brasília para cobrar um benefício, mas por enquanto nada ficou acertado, pelo menos para a cidade, né. O prefeito também preside a Associação Brasileira de Municípios com Terminais Marítimos, Fluviais, Terrestre, de embarque e desembarque de petróleo e gás natural. A Petrobras, que é responsável pelo PIR, onde teve o vazamento de óleo, foi multada em 10 milhões de reais pela CETESB. Ainda nesta edição do Semana Terra Viva, você, produtor rural, vai conferir cursos que estão abertos no Centro Agropecuário do Vale do Paraíba. Já, já, a gente volta com informações sobre pesquisadores estrangeiros que pedem a proteção da Serra da Mantiqueira. Aproveite o intervalo e nos mande sugestões pelo nosso site tvbandivale.com.br. Até já! Transcrição e Legendas Pedro Negri